Música O cheiro, o sul, a fim É Jesus a rosa que ensaiou Exaltando sobre o altar Sobre a igreja, sobre o pastor Esse cheiro é importante E o envolvimento do vestido dá O cheiro sabe, é Jesus Ele sabe, vamos a lutar Aquele que foi seu fiel já de dentro Seus olhos parecem que vejo churras Ao ver a sua força ainda me mostra A lama sem forças pra se levantar Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Ainda que o erro é do contrário Venha disparar para ver o fim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Passou dentro de mim Deixou no abismo Que pelas montanhas Que pelas montanhas A luz está o amor Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Ele foi enxergar A terra sem forças pra se levantar 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 E a terra sem forças pra se levantar A terra sem forças pra se levantar É essa obra que o meu Deus, a porta que ele abre, ninguém pode fechar É essa obra que o meu Deus, a porta que ele abre, ninguém pode fechar Nas lutas e nas copas, a igreja segue caminhando Nas lutas e nas copas, a igreja segue caminhando Segue caminhando, segue caminhando Não há quem consiga a ele se levantar Seus olhos estão em todo lugar A ele em volta dos joelhos, vem e se empurrar Tem a terra a porta, a ele é seu portado Tem que se avançar, o mundo é de lugar Não há quem consiga a ele se levantar Não há quem consiga a ele se levantar Não há quem consiga a ele se levantar O celeste do ovo E a minha praia Eu tenho saudade Eu tenho que estar Com Jesus, meu Senhor Não há quem consiga a ele se levantar 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 A sala, a porta, o convite, mas a alegria temer. O choro, tudo é um amor, mas a alegria temer. A porta, o rei da alma, a rei salverá. Não fez que saibam, os bichos em frente de Deus. E todas as suas lágrimas enxugarão. Não fez que saibam, os bichos em frente de Deus. Não fez que saibam, os bichos em frente de Deus. Não fez que saibam, os bichos em frente de Deus. Não fez que saibam, os bichos em frente de Deus. Não fez que saibam, os bichos em frente de Deus. Amém. 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 Olha Deus Vamos orar Agradecendo a Deus Por estarmos aqui na casa do Senhor